Mais uma vez aqui no canal Naruto Storm 4, beleza? E eu vi que muita gente comentou o Tessive Esse jogo já foi a maior cota que foi lançado, eu sei galera Eu falei que no vídeo que... Tipo assim, eu já vi vários vídeos da galera postando sobre Naruto Storm, tá ligado? Porém, eu nunca joguei, então pra mim, querendo ou não É novo na questão de experiência, porque eu nunca joguei Naruto Storm, tá ligado? Eu sei que já foi lançado a maior cota e tal E mano, eu tô com vontade de zerar esse jogo magnífico Essa obra de arte, beleza? Então, vamos aqui fazer mais uma vez o modo história novamente, tá ligado? Bom, o feedback do último vídeo foi bem da hora Então eu estou aqui pra fazer a segunda parte, beleza? Lembrando que se você quer pôr essa série aqui Pra gente zerar o modo história junto comigo Deixa o like e também comenta aqui embaixo que você quer mais, beleza? Eu sempre olho os comentários, eu sempre leio os comentários Então comenta aqui embaixo que se tiver muito comentário Pra quem quer continuação, eu vou trazer mais, fechou? Bom, vamos lá, se inscreve no canal se for novo E deixa o like e bora que bora, mano Prévia do próximo capítulo, vamos lá, mano E também eu dei uma olhada um pouco ali na webcam Diminui ela um pouco aqui Pra não ficar tão grande Porém, o ciclo de batalhas nunca terminou E com o crescimento da violência no mundo ninja Duas sombras trilharam um caminho O que será Que elas irão encontrar E rumo a qual novo caminho serão levadas No próximo capítulo Dois guerreiros inigualáveis O mundo Acaba aqui Caraca Já arrepiei aqui Já tranquei o lugarzinho lá Novo capítulo desbloqueado Você agora pode jogar dois guerreiros inigualáveis Novo episódio desbloqueado Você agora pode jogar portaria do máximo Novo episódio desbloqueado Taca voa novamente Tá, esse capítulo aqui Que os ninjas tomam uma posição E o de baixo é Taca voa E Eu vou jogar esse aqui Que é do Sasuke Taca voa Bora Vamos jogar esse aqui Porque se eu me engano Do Naruto já vai pra guerra ninja, né Vamos fazer aqui o do Sasuke primeiro Aí se eu me engano Do Naruto já vai pra diado pra guerra Então a gente faz o do Sasuke Depois vai pro Naruto Que é diado pra guerra Eu tô supondo que seja isso País do Fogo Aldeia Oculta da Folha Lá estava Um garoto cujo clã foi erradicado Por seu irmão mais velho Um garoto chamado Sasuke Uchiha Ele viveu em paz por um tempo Mas assim que começou a trilhar O caminho da vingança Ele mergulhou nas trevas Vai ver a cobra do Lachipada E finalmente Conseguiu vencer seu irmão Itachi Uchiha Ele descobriu A verdade por trás das palavras Do seu irmão E que a aldeia da Folha Era o verdadeiro inimigo Logo as pequenas chamas de ódio Se transformaram na conflagração Que foi a quarta grande guerra ninja E com a erupção do terrível conflito Enquanto corria rumo ao campo de batalha Sasuke Uchiha Viu alguém completamente inesperado Seu irmão Havia sido revivido no mundo físico Pelo lado tem que ser Com o passar do tempo Os dois se entenderam E finalmente Voltaram a ser irmãos E então Após conseguir fazer o que pretendia Itachi desapareceu Na luz Cara Eu sempre Vou amar você Deixando Apenas uma verdade Com o seu irmão menor Caraca Que loucura Essa parte do Do Se encontrar com Itachi Do Edu Tensei Eu não terminei Tipo Essa temporada Tipo Eu tô um pouco antes No No episódio do Naruto Shippuden Eu vou tomar uns bebe Nos spoiler aqui Se bem que não Se bem que aqui acompanha Shippuden Então eu vou terminar Mas o que é O que eu sou O dublador original O que é você Sou Iketsu E julgou Procuramos você Por toda parte Então Eu quero saber O que querem comigo Por que vieram Até aqui Atrás de mim Ah bom É que A gente encontrou Um pergaminho Inacreditável No esconderijo Do Orochimaru Dá uma olhada Estranho Então Impressionante né Sim Eles possuem Todas as respostas Alguém Que eu preciso Ver agora Ah E quem seria Orochimaru Ah Mas Do que você está falando Você o congelou Você conhece o Orochimaru Acha que isso seria suficiente Para derrotá-lo Jugo Traga aquela mulher também Acho que o Orochimaru está dentro dela Não é Que era a flaneja da aldeia da folha Que o Kabuto raptou O selo absorveu o chakra do Orochimaru Vamos usar isso para invocar o Orochimaru de volta Ei Espera um pouco Reviver o Orochimaru É perigoso demais Está me ignorando? Não dane-se Eita Orochimaru Orochimaru Vem Toma Ultimate já Já pegou no Ultimate, moleque Já dubuaram o dubuador original do Sasuke Isso é legal, mano Vai de beijo, né, pai? Você ainda está atrás do Sasuke? Você já é Toma Boa pergunta Toma, vem Toma Ai, filho da mãe Torno Sua cobra mardita Toma Ai, gente, tem chakra Vem Vem Não Pega chakra Vem Toma Boa De novo Vai Sobe Vem Não Não Rapaz Vem pra Não Toma Ai, cobra mardita Toma Orochimaru Orochimaru Está melhor agora Foi fácil Foi fácil Foi fácil Já foi o suficiente Sim, eu já me aqueci Isso basta por hora Lutar com ele me fez perceber Que ele está um pouco diferente de antes Acabou Cabuto Aí E então Orochimaru Eu quero que você faça uma coisa pra mim Sim Você não precisa explicar isso tudo Eu tenho observado ele o tempo todo Lembra? Quem? Estou falando de quem? E quando os encontrar O que vai fazer? Eu sei Muito pouco Tipo, Naruto Quero que eles me contem tudo Não, acho que não Não precisa se preocupar com tudo isso Você ainda é só uma criança Afinal Não Não sou uma criança Não mais Não posso mais ser uma criança Eu preciso saber como tudo começou Eu preciso saber quem eu deveria ser O que eu deveria estar fazendo Eu quero saber tudo Pra que eu possa decidir o que isso significa pra mim Quero ver com meus próprios olhos E decidir o que precisa ser feito Ovislado, tipo, escondido Comendo o Orochimaru Sabe, acho que agora Eu gosto de você Muito bem Eu vou ajudar você Queria colocar a cobra Quer dizer Venha comigo Pra onde? É para um lugar que você conhece muito bem Olha lá, safadão Então venha Vamos ver Taradão Fim Beleza Terminamos o Otaka Boa novamente Agora eu não sei Se eu vou pro lado do Naruto Ou se eu continuo aqui do Otaka Acho que dá pra finalizar do Otaka Porque aí São duas partes Isso Desbloqueamos a outra parte Tá Ah Vai explicar a história do Madara e do Hashirama Pelo que parece Bom, só pela capa Dá pra perceber Tipo Lembrando isso Aqui eles que não sabem Ah, explicar a história do Zuchira Agora Vamos começar Ah, vai invocar os Hokage Lembrei dessa cena Caraca, doido Selo do Ceifeiro da Morte Liberar Para usar o Jutsu descrito no pergaminho É necessário essa máscara Ao usar a máscara Você invoca o Ceifeiro Que se apossa do usuário Eita peste Então Poderemos liberar coisas que haviam sido seladas pelo Ceifeiro Jugo Sasuke Suigetsu Preparem-se Agora Jugo Use o seu chakra Para começar a extração do Sasuke Hã? Isso Deve atrair os esporos do Zitsu Nossa E o Tobi colocou Como um cão de guarda do santo Ah, que sacanagem Eles vão servir Como sacrifícios Para invocar os guardas Nossa, eu não sabia disso Que pilantragem do Tobi Ah, eu vou usar esses esitutos aí Para poder invocar os Hokage Venham Venham Aqueles que sabem tudo Os antigos Hokages Eita Caraca Doido Ah O primeiro Hokage Hashirama acende-o em carne e osso Temido como o deus de todos os ninjas Mas o que é Que está acontecendo aqui? Parece ter sido o selo do Ceifeiro da Morte Eles devem tê-lo liberado de alguma forma E então usaram Reanimação Então Primeiro Hokage Ruminado Parece que fomos trazidos de volta à vida Reanimação de novo Parece que ninguém está com problemas Para usar o Jutsu que eu inventei Existe uma razão Para tudo isso Eu apenas preparei tudo isso Para garantir os desejos dele Meu nome é Sasuke Uchiha Tenho algumas perguntas para vocês Hokages Eu estou virando daqui a pouco e levanto o dedo O que? Sasuke? Terceiro Porque obrigou meu irmão a fazer o que ele fez Eita Entendo Então você sabe Eu ainda quero ouvir da sua boca Tudo sobre o Itachi Ele matou seus companheiros de clã Impediu um golpe E sozinho ele evitou uma guerra sem precedentes Depois disso Ele até mesmo se infiltrou na Katsuki como espião Para manter a aldeia segura Tudo isso Com uma simples condição De que eu protegesse você O irmão mais novo dele E nunca revelasse Então Era verdade Primeiro Hokage Eu te pergunto O que é a aldeia? E o mais importante O que significa ser um ninja? Itachi Meu irmão Estava preparado para proteger a aldeia da folha com sua vida Apesar de saber que estava sendo usado pela aldeia Ele tinha orgulho de ser um shinobi da aldeia da folha O que significa desistir da própria vida? Para proteger a aldeia E o ninja que criou tal situação E que acha que está tudo bem Quero ouvir de você E quero ouvir a verdade Para que eu possa decidir por mim mesmo Eu deveria me vingar da aldeia Vamos juntar ela Cagava a Shirama Eita Acha que eu simplesmente vou deixar você Tobirama Abaixa a sua mão Que seja Caraca Que presença Com licença Bem Disse que queria saber sobre a aldeia Vou ficar feliz em contar o que quer saber Mas pode levar algum tempo Não Apenas fale para o garoto O que ele quer saber o mais rápido possível O que você quer dizer Estamos no meio de uma guerra aqui Madara Uchiha voltou à vida E ele está querendo destruir até o último ninja do mundo Sim Eu posso sentir a presença De um chakra poderoso à direita O segundo Vokagi está certo Também estou sentindo um chakra intenso Mas Não é só isso Não Eu acho Essa sensação Naruto Você também vai lutar, não vai? Eita Se Madara voltou A conversa terá que esperar Não podemos ficar sentados aqui Sem fazer absolutamente nada Desculpe Mas se você quiser ir para o campo de batalha Temos que terminar nossa conversa primeiro Se não puder dar as respostas que Sasuke deseja Eu não duvido Que ele use todos vocês para destruir a aldeia da folha Maldito seja, Orochimaru Não se preocupe Orochimaru Nós entendemos Nossa prioridade deve ser encontrar um jeito de ajudá-lo com aquilo que está incomodando ele Então Por onde eu devo começar? E lá vem a história Muito bem Para explicar o que uma aldeia e um ninja são Antes vou explicar sobre os dois clãs Uchiha e Senju Sobre Madara e eu mesmo Nós lutamos e lutamos Nós dois estávamos quase sem esperanças E sabíamos que o final estava chegando para um de nós Nossa, que sacanagem Ah, eu estava voltando com ele de novo Achei que tinha acabado Vem Ai, pegou eu Você acabou aí Vem tranquilo Tá, vamos lá, Madarinha Vem Ok Toma Ai, toma Peguei Não Filha da mãe Vem Vem Boa Vem Toma 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 de novo Nossa, segura Vem Ah, não consigo usar o teammate Não consigo usar o teammate, mano Entendi Não consigo usar o teammate Toma 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 Vem 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 Não meus ninjas Vem 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 Você não vai decidir Bastante De pegar Toma Não 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 Toma Toma Nossa, peguei Boa. Vai de baita já, Madarinha. Toma Explosion. Vem. Boa. Peguei. Agora, bora. Peguei. Peguei de novo, moleque. Agora, para finalizar um combão do brabo... Vai, morre com a Shuriken. Morre com a Shuriken. Opa, morre com a Shuriken. Toma, vai. Morre com a Shuriken, morre com a Shuriken. Toma. Matei com a Shuriken. Boa. Boa. Me... 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 Subestimou seu inimigo. Protegerei a minha aldeia. Não importa o que aconteça. Acredito que proteger a aldeia... Significa proteger o seu povo. Os ninja. As crianças. Não importa quem seja. Meu amigo, meu irmão ou meu próprio filho. Não perdoarei ninguém que ameace a aldeia. Caraca. Está confundindo suas prioridades. Um dia... Isso criará a escuridão... Na aldeia. E morreu. E agora? Faleceu junto. Foi aí... Que encontrei minha determinação. Minha determinação para proteger a aldeia... Até seu amargo fim. Eu... Não sei como ele se ressuscitou, mas... Definitivamente enterrei o meu amigo naquele dia... Pelo bem da aldeia. O que me leva... A aldeia em si. O que o Madara e eu imaginávamos no início... Era um lugar para os clãs se juntarem e se unirem. Uma maneira que possibilitasse... Levar ordem ao caos e mantê-lo assim. Um lugar seguro para as crianças. De paz verdadeira. Onde nenhuma batalha sem sentido seria travada. Mas o fato é que... Criou uma escuridão como aquela que o seu irmão Itati carregou. Pode ser que Madara... Estivesse certo. Pode ser que ele tenha previsto tudo aquilo. Fui eu que criei aquela situação. Tipo, já pensei em tudo. Apenas eu... Fui o único a concordar com ela. O único. Para mim, um ninja é... Alguém que... Suporta tudo o que for necessário para conquistar seu objetivo. No entanto... Um ninja também é formado pelo tipo de objetivo pelo qual luta. Assim como... Madara e eu... Então um ninja... É alguém que suporta o que for... Para alcançar o seu objetivo? Foi com essa ideia que eu construí a aldeia. Mas... O Madara tinha outro ideal. Eu não sei nada sobre... A ressurreição atual do Madara. Eu não sei o que está por trás dessa ideia... De ele exterminar os ninja do mundo, mas... Cala a boca, velho! Agora... Que você ouviu a explicação do primeiro Hokage... O que pretende fazer com ela? Sasuke... Vai apontar... Sua lâmina contra a aldeia da folha? Ou se juntar a ela? Ou você? Sasuke... Me perdoe... Eu sempre menti para você. Eu pedi para que você me perdoasse. Mesmo enquanto eu o afastava. Eu não queria... Envolvê-lo. Mas agora... Eu penso desse jeito. Talvez você pudesse ter mudado o papai... Mamãe... O clã Uchiha... Se eu tivesse encarado você honestamente desde o começo... Se nós tivéssemos dito a verdade um ao outro... Como iguais. Eu falhei. Não me colocarei acima de você... E nem direi o que é certo e o que é errado. É tarde demais. Então dessa vez, para variar... Deixe-me contar... Uma pequena verdade. Tudo bem... Se você nunca me perdoar... Mas... Não importa o que você vai se tornar... Eu sempre... Vou amar você. Cara, você tem noção se ele vai falar da verdade para o Sasuke... Tipo... O clã não estaria vivo ainda. Eu vou para a batalha... A aldeia... E Tachi... Não foram em vão. Belas palavras. Vamos então. Mas... Tem um porém. Tem um porém. Agora... Mostre do que você é capaz. Mostre para mim... Sasuke Uchiha... O seu novo vento. Não, pera. Ele não vai aceitar... Ele não queria destruir a vila... Ou ele vai querer domar a vila para ele. Porque eu sei que ele... Sei lá... Tenta domar as bijus lá, né? E tal... Cara... Mano... Que loucura! Mas enfim... Esse foi o vídeo aqui... Tá ligado? Eu não quero deixar o vídeo muito, muito grande... Mas enfim... Se quiser a continuação... Amanhã... Aqui no canal... Pode... A gente vai fazer no caso aqui... A parte... A parte... Tipo... Tá ok... A parte... Sonhos coexistentes... Eu acho que vai falar um pouco sobre a história do Madara e do Hashirama... E tem aqui... O poder do Taka... Beleza... Aqui temos também o do Naruto... Que os ninjas tomam uma posição... Enfim... Bom... Vou fazer o vídeo por aqui... Comentem aqui se vocês querem que a gente continua aqui o... A saga do Sasuke e a Taka... Ou vocês querem que a gente comece o Naruto... Se bem que tipo assim... Falta terminar esse aqui que é o sonho coexistente... E também o poder de Taka... Mas se vocês quiserem a gente pode fazer o do... O do Naruto... Bom... Comenta aqui... O comentário que tiver mais like... Se é no Sasuke ou no Naruto... A gente vai fazer... Enfim... Deixa o like... Não lembra só... Falou e até o próximo vídeo... Jo...